E você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar E tu pediu agora, toma, não adianta Tu volta, menina Agora você vai sentar Do tapinha na putaca com o bumbum Ela balança de te chamar de malada Ela vai se apaixonar Do tapinha na putaca com o bumbum Ela balança de te chamar de malada Ela vai se apaixonar A galera vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar E você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar E tu pediu agora, toma, não adianta Tu volta, menina Agora você vai sentar Do tapinha na putaca com o bumbum Ela balança de te chamar de malada Ela vai se apaixonar Do tapinha na putaca com o bumbum Ela balança de te chamar de malada Ela vai se apaixonar Ah, 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 ah Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar E vem dançar, vem curtir Já tá cá de julgações Tá no som e do magrio, vem que vem, vem que vem Esse seu discurso, é o mesmo de sempre Pra ganhar meu perdão, e tão fácil Só porque tem sorte, sabe que eu te amo E no meu coração Sadatou 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 Esse seu discurso, é o mesmo de sempre Pra ganhar meu perdão, e tão fácil Só porque tem sorte, sabe que eu te amo E no meu coração Sadatou 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 Ninguém não pare não, a gente tem o volume E só pra dar um clima, e as meninas vão no chão Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai do chão lá, bota a mão E no joelho vai do chão lá, bota a mão, bota a mão No joelho e vai do chão lá, bota a mão, bota lá, no joelho e vai do chão Olha o suí, nome de bebê pra você Amado com as amigas na praia de Jacuba Chama a prima, colega, também chama a irmã Hoje vai rolar, eu tô invasadão E na beira da praia, ninguém me pare não Aumentou o volume, mandei o meu batidão E só pra dar um clima, e as meninas vão Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai do chão lá, bota a mão E no joelho vai do chão lá, bota a mão, bota a mão E no joelho vai do chão lá, bota a mão E no joelho lá no chão, bota a mão, bota a mão No joelho lá no chão, bota a mão E no joelho lá no chão, bota a mão, bota a mão No joelho lá no chão, bota a mão O nome dele é PECUIDA O final é o que parece O RIPA O meu pai se me diz assim Desmantelado de raparinha Minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor A onda chega só até de um noite em dia No meio da putaria, o doutor se estourou Todo arrumado, só casco rápido Do meu lado eu sou doutorzinho a fama Onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, a onda chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papagem O nome dele é Maiconinha Foi o meu pai que me diz assim Desmatelado de rapariguem A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me diz assim Desmatelado, olha que rapariguem A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor A onda chega essa raça de anão de guia No meio da tortaria, o doutorzinho chorou Todo arrumado, só caixa, pico do meu lado Sou doutorzinho aflamado A onda chega e tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papagem Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papagem Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho E talvez um dia a gente se esbarre por aí Ou talvez um dia a chance diga não por fim Quem estraga tudo A tua moda vai decidir o meu coração salvador É que um pouco de carinho vai bem Com seu lindo sorriso não resolve tudo E o que falta pra esse nosso encaixe é só mais um detalhe É os setenta beijinhos, um pouquinho de amor É os setenta beijinhos, a gente dorme junto Se der tudo errado, não tem outro passo Setenta de novo É os setenta beijinhos, um pouquinho de amor É os setenta beijinhos, a gente dorme junto Se der tudo errado, não tem outro passo Setenta de novo Talvez um dia a gente se esbarre por aí Ou talvez um dia a gente se esbarre por aí Ou talvez um dia a gente se esbarre por aí Se der tudo errado, não tem outro passo Setenta de novo É os setenta beijinhos, um pouquinho de amor É os setenta beijinhos, a gente dorme junto Se der tudo errado, não tem outro passo Setenta de novo É os setenta beijinhos, um pouquinho de amor É os setenta beijinhos, a gente dorme junto Se der tudo errado, não tem outro passo Setenta de novo É os setenta beijinhos, um pouquinho de amor É os setenta beijinhos, a gente dorme junto Se der tudo errado, não tem outro passo Setenta de novo Aonde ele chega é muito respeitado Vou pegar logo a melhor mesa E a galera bate o lado A parra garantida E não tem foi escuradão Eu tô falando do empresário Que estourou no paredão Dinheiro no bolso As gata do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Olha que o dinheiro no bolso As gata do lado Quem foi que chegou? Jk o empresário Olha que o dinheiro no bolso Quem foi que chegou? Foi o empresário Olha que o dinheiro no bolso As gata do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Eu tô falando do senhor E quem foi que chegou? 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 Eu tô falando do empresário Eu tô falando do empresário Que estourou no paredão Aonde ele chega é muito respeitado Vou pegar logo a melhor mesa E a galera bate o lado A parra garantida E não tem foi escuradão Eu tô falando do empresário Que estourou no paredão Dinheiro no bolso Dinheiro no bolso As gata do lado Quem foi que chegou? As gata do lado Quem foi que chegou? Foi um empresário do suíque de memelo diferente E nem gostaria de curtir Não guarde seu abraço pra você, divide comigo Em beija que eu te vejo e vamos juntos correr esse risco Me acorda com o sorriso de manhã, deixa a cama bagunçada e organiza o meu coração E deixa eu fazer parte dessa vida que eu entrego a alegria de bandeja em suas mãos Deixa o beijo encaixar, o abraço apertar, vai dar frio na barriga e vai suar a mão A gente vai ficando, vai se apegando e o amor vai crescendo lá no coração Deixa o beijo encaixar, deixa o abraço apertar, vai dar frio na barriga e vai suar a mão A gente vai ficando, vai se apegando e o amor vai crescendo lá no coração Deixa a paixão da calma, Guilherme, Guilherme, Guilherme Vai dar-me de bebê pra você Calvado seu abraço pra você, divide comigo E me beija que eu te vejo e vamos juntos correr esse risco E me acorda com o sorriso de manhã, deixa a cama bagunçada e organiza o meu coração E deixa eu fazer parte dessa vida que eu entrego a alegria de bandeja em suas mãos Ou deixa o beijo encaixar, deixa o abraço apertar, vai dar frio na barriga e vai suar a mão A gente vai ficando, vai se apegando e o amor vai crescendo lá no coração Ou deixa o beijo encaixar, deixa o abraço apertar, vai dar frio na barriga e vai suar a mão A gente vai ficando, vai se apegando e o amor vai crescendo lá no coração E se abaixou da calma, Guilherme, Guilherme, Guilherme Vai dar frio na barriga e vai suar a mão A gente vai ficando, vai se apegando e o amor vai crescendo lá no coração Ou deixa o beijo encaixar, deixa o abraço apertar, vai dar frio na barriga e vai suar a mão A gente vai ficando, vai se apegando e o amor vai crescendo lá no coração A gente vai ter frio na barriga e vai se apegando e vai a minha mulher A gente vai rezar, vai se apegando e vai se apegando e vai se apegando Quando o marido vai ficando, vai se apegando e DOTZ A gente vai se apegando e rejection amostinya A gente vai ficando, vai se apegando eabage e roed NASA A gente vai scamposar, vai se apegando e filho için Pra você, sou uma palavra mais sujada em sua dor Sou a decepção em forma de pensou Alguém que você nunca pensou em encontrar É pra você, sou simplesmente um atraso em sua vida No caminho você volta, um bebo sem sair Alguém que você nunca pensou em encontrar E mais não vê que eu te amo assim do meu jeito Resiste enxergar a pena meu depê Não vê o que aguento, só pra ficar com você Eu juntei todas as palavras, te fiz uma lista Pirata, safado, covarde, egoísta É isso que eu escuto de você Sou a palavra mais sujada em sua dor Sou a decepção em forma de pensou Alguém que você nunca pensou em encontrar Só pra você, sou simplesmente um atraso em sua vida No caminho você volta, um bebo sem sair Alguém que você nunca pensou em encontrar E mais não vê que eu te amo assim do meu jeito Resiste enxergar a pena meu depê Não vê o cabelo, só pra ficar com você Eu juntei todas as palavras, te fiz uma lista Pirata, safado, covarde, egoísta É isso que eu escuto de você Mas não vê que eu te amo assim do meu jeito Resiste enxergar a pena meu depê Não vê o cabelo, só pra ficar com você Eu juntei todas as palavras, te fiz uma lista Pirata, safado, covarde, egoísta É isso que eu escuto de você E hoje eu acordei sentindo a fada Com o som de chuveiro ligado Cheiro de shampoo que perfumava No quarto logo de manhã E boca de batom no meu esceneiro E no canto do quarto travesseiro Tá jogado, tá tudo coerado Já faz mais de um mês a última vez E mais parece que foi ontem Só restou o coração vazio Que o resto você levou Levou a data da cidade De trazer de volta, meu amor Só restou o coração vazio Que o resto você levou Levou a data da cidade De trazer de volta, meu amor E hoje eu agora defendi no palco O sol de chuveiro linhado Cheio de shampoo que perfumava O quarto logo de manhã E boca de batom no meu esco E boca do botar do travesseiro Tá me jogado, tá tudo empoeirado Já faz mais de um mês a última vez E mais parece que foi ontem A saudade não me deixa não Só restou o coração vazio Que o resto você levou Levou a data da cidade Pra de te trazer de volta, meu amor Só restou o coração vazio Que o resto você levou Levou a data da cidade Pra de te trazer de volta, meu amor E vem essa paixona Outra vida é a Jace Souza J.B. Meirelles J.B. Meirelles J.B. Meirelles J.B. Meirelles J.B. Meirelles A.L. J.B. Meirelles Nosso amor acabou E é para sempre Em coração não é da frente Pra você goggar E tentar enrolar, minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar Eu tô deixando pra lá, tá aí a sua liberdade, pode aproveitar Então vai, segura na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca, tira a roupa E eu não volto atrás, não volto atrás Vai, vai, só perde o seu tempo, segue teu caminho Daqui pra frente, estou indo só dentro dessa razão E eu já perdi demais Eu quero ir até brigar, só a gente não se entende Eu quero ir até brigar, se eu não tô entendendo Não dói aqui, vou tocar em mim O nosso amor acabou e é para sempre E tentar enrolar, minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar Eu tô deixando pra lá, tá aí a sua liberdade, pode aproveitar Então vai, segura na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca, tira a roupa E eu não volto atrás, não volto atrás Vai, não perde o seu tempo, segue teu caminho Daqui pra frente, estou indo só dentro dessa razão Eu já perdi demais Eu já perdi demais Ei, não vai Eu já perdi demais, se eu não tô entendendo Não dói aqui, vou tocar em mim O nosso amor acabou e é para sempre Seu cara está mal, é tapete pra você pisar E deixar enrolar, na decisão já foi tomada e eu não vou mudar Eu tô deixando pra lá, tá aí a sua liberdade, pode aproveitar Então vai, segura na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca, tira a roupa E eu não volto atrás, não volto atrás Vai, não perde o seu tempo, segue teu caminho Daqui pra frente, estou indo só dentro dessa razão Eu já perdi demais Então vai, segura na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca, tira a roupa E eu não volto atrás, não volto atrás Vai, não perde o seu tempo, segue teu caminho Daqui pra frente, estou indo só dentro dessa razão Eu já perdi demais Então vai E eu não volto atrás, não volto atrás, não volto atrás Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos E pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi de pegada do meu coração E vai morar no peco da decepção Você foi da minha vida Rápiado E você foi da minha vida Rápiado Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos E pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi de pegada do meu coração E vai morar no meu coração E vai morar no peco da decepção E vai morar no peco da decepção E vai morar no peco da decepção Você foi E na minha vida Rápiado 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 Música Você foi despegada do meu coração É o diferente E vai morar no brinco da decepção Música E na minha vida A pior Equilina E você foi E na minha vida A pior Equilina E você foi E na minha vida A pior Ai, Maria E você foi E na minha vida A pior E na minha vida E na minha vida E na minha vida E na minha vida Uma mulher até da sua Deus percursa E na minha vida 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 Que gosta de te dar amor O que eu preciso pode convencer Que não aprova de quem já te ama É só dizer Te dança pra voar Uma casa beira a mar A senha do meu cartão A senha do celular Da casa da comida Te entrega a minha vida E tá tudo em meu nome Samba na vida Te dança pra voar Uma casa beira a mar A senha do meu cartão A senha do celular Te entrega a minha vida Da sempre com o teu nome Samba na tua bebida A doção é que dá baguio Vem que vem, vem que vem Se dá me dito em pé Para sorrir E me dançar e me dançar Isso é a maior ressaca do carnaval Aqui no bairro do Fábio Daqui a pouco tem metade Diferente mais com ele Com seu batom Eu escrevi uma mensagem do banheiro Que esse boato que eu te trai é verdadeiro Já lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Que eu te escrevi Cada detalhe com o que eu te trai Você vai saber porque que eu me ouvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo Mas eu choro agora Leio o texto de ver Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Se eu te descusir Ela tem o do mesmo Amor eu te trai Com a moça de três Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Tá com uma paixão Daquele equipe de memelo Tá com uma sofrência Isso é pra ajudar Com seu batom Eu escrevi uma mensagem do banheiro Que esse boato que eu te trai é verdadeiro Já lá escrito toda a minha confissão E eu escrevi Cada metade Com quem te trai Só lá Você vai saber Com quem que eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo Vai deixar agora Leio o meu dinheiro Ela tem sua boca Até você olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Se eu estou escondendo Ela tem o do mesmo Amor eu te trai Com a moça de três Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo E vai deixar agora sim A moça de três Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Quero uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Quero uma briga em cima da outra Vem vá com as suas amigas, tá lá Cuidado pela, não te dá perdida e vinha que me dá Vem vá com as suas amigas, tá lá Cuidado pela, não te dá perdida e vinha que me dá Olha o swing do baguinho, baguinho, baguinho Quero te meter pra você, que será que eu te pegar Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Quero uma briga em cima da outra Não dá mais Quero uma briga em cima da outra Vá com as suas amigas, tá lá Cuidado pela, não te dá perdida e vinha que me dá Vá com as suas amigas, tá lá Cuidado pela, não te dá perdida e vinha que me dá Vá com as suas amigas, tá lá Cuidado pela, não te dá perdida e vinha que me dá Vá com as suas amigas, tá lá Cuidado pela, não te dá perdida e vinha que me 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 dá perdida